Eu tomei a decisão de apresentar alguns ministros, porque é preciso que algumas pessoas comecem a trabalhar para montar o governo e para criar condições da nossa estrutura, depois do dia 1º, comece a funcionar. Eu tomei a decisão de escolher o companheiro Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Eu tomei a atitude de anunciar o companheiro Rui Costa, ele será o meu ministro-chefe da Casa Civil e o José Múrcio vai ser o ministro da Defesa. Também um grande companheiro, que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da Justiça. O embaixador Mauro Vieira, que será o meu ministro das Relações Exteriores. E eu espero que a gente consiga recuperar aquilo que é o sonho da sociedade brasileira. Podem ter certeza que nós não temos o direito de não fazermos a coisa correta e de não tratarmos com muito carinho as pessoas mais necessitadas desse país, para que a gente possa respirar mais democracia, mais salário, mais emprego, mais educação, mais saúde e mais liberdade de expressão e mais liberdade de comunicação. Esse é o retrato desse novo país que vai nascer a partir do dia 1º de janeiro de 2023.